O Dia das Mães é neste domingo. E você, já comprou o presente dela? O comércio pretende ser movimentado nesse período. É a segunda data do ano, depois do Natal, melhor para as vendas. As expectativas aqui em Humorama são as melhores. Um aumento de 12% nas vendas, comparado com o ano passado. Segundo o presidente da Associação Comercial Industrial Agrícola de Humorama, a ASIL. 67% do PIB do município vem do comércio. A expectativa é muito boa. O comércio de Humorama se prepara bastante para essas datas. É a segunda melhor data do ano, só perdendo para o Natal. Os filhos realmente compram o presente para as mães. E essa expectativa é muito boa. Nós temos a expectativa de vendermos em torno de 10% a 12% a mais do que o ano passado, que foi um dos anos muito bons nessa data. Então, realmente, a expectativa é boa. O comércio se prepara para isso. As pessoas se preparam para comprar os presentes para as mães. Então, realmente, nós acreditamos que teremos uma grande semana que antecede o Dia das Mães. Enquanto a média nacional é de que haja uma recessão em termos de venda, nós acreditamos que o Humorama... Nós vamos superar o ano passado, vendendo aí 10%, 12% a mais. O Humorama vive um bom momento. É uma região metropolitana. Toda a região vem fazer suas compras no comércio de Humorama. Então, nós acreditamos que, realmente, nós temos a expectativa de que o Dia das Mães vai ter o comércio bastante movimentado. Na sexta-feira, o comércio fica aberto até um pouquinho mais tarde. No sábado, o dia inteiro, para que, realmente, todas as pessoas possam fazer suas compras e comprar os presentes do Dia das Mães. Esta proprietária de uma loja de presentes personalizados está preparada para atender os clientes. Ela espera superar as vendas do ano passado. Nós já estamos aí com grandes expectativas. Estamos trabalhando há alguns dias em cima dessa data, o Dia das Mães, que é uma data muito especial. Então, assim, a loja já está toda preparada para atender os nossos clientes que querem presentear de uma forma especial a mamãe. Então, as expectativas, realmente, elas são boas. E, graças a Deus, nós temos visto isso no dia a dia, já que nós estamos trabalhando com essa coleção. Opções não faltam para presentear aquela que te carregou no ventre por nove meses e cuidou de você se importar com amanhã. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!